Conciliar trabalho e estudo era uma tarefa complicada, mas para resolver esse problema, o UniBH inovou sendo a primeira instituição mineira a ofertar cursos noturnos. Hoje são 13.744 alunos estudando à noite nos nossos quatro campos. Confira essa matéria! Em 1964, quando a FAF BH foi fundada, houve uma preocupação em oferecer cursos superiores noturnos, coisa que ainda não existia em Minas Gerais. Os cursos de História, Letras, Pedagogia e Matemática foram os primeiros a serem oferecidos à noite. Nossos alunos falam da importância de ter essa oferta, já que facilita conciliar as aulas com o trabalho. Você sabe qual foi a primeira faculdade a ofertar curso noturno em Minas? Pela idade, eu acho que o Uni, né? Não sei. Qual o que você acha? Acho que a UniBH, com certeza. Foi a UniBH, né? UniBH. Creio que seja o Uni, né? Por que você decidiu estudar à noite? Ah, pelo tempo que eu tenho, durante o dia, e a UniBH tinha o curso que eu estava querendo, então, juntou o útil ao agradável. Eu decidi porque, pelo tempo que eu não tinha disponível, de manhã e à tarde, e à noite é um horário melhor, tem muita gente legal à noite. Eu decidi estudar à noite para conseguir trabalhar durante o dia, e para conciliar o que eu aprendo no design gráfico à noite, no curso à noite, com o meu estágio, para colocar o que eu estudo à noite em prática durante o dia. Pela questão do trabalho mesmo, e também, né, como eu trabalho o dia inteiro, então, à noite foi a melhor opção. E qual que é o maior benefício que você vê de estudar à noite? À noite? Não, porque eu consigo conciliar o meu trabalho, né, com o curso, e também, acho que é o horário, assim, que para mim seria o mais tranquilo mesmo, se eu não trabalhar, seria à noite. Ah, eu acho que é, que tem como você aproveitar melhor o dia, o dia rende mais, e à noite, como não tem muito o que fazer, vamos indo para a aula, né? Você acha que se não tivesse um curso noturno, seria possível você ainda, assim, estudar? Acho que não, porque não tem como ficar sem trabalho, né, e geralmente o trabalho é durante o dia, então seria só à noite mesmo. Olha, na verdade, não. À noite é bem melhor para mim, e o horário é bem flexível. Não, não, provavelmente não. Você acha que se não tivesse seu curso aqui noturno, você teria a possibilidade de estudar em outro turno? Não, por causa do trabalho. De acordo com o último censo da Educação Superior de 2010, houve um aumento progressivo na participação dos cursos noturnos. As matrículas, que representavam 56% do total de universitários em 2000, chegou a 63,5% em 2010. Dos 19 mil alunos que estudam no UNI-BH, quase 14 mil estudam só no turno da noite. Para os professores, a demanda tem crescido por conta dos alunos trabalharem durante o dia. Qual que é a característica dos alunos da noite? Olha, são alunos bem dedicados, que bem cansados de uma grande jornada de trabalho, mas são muito interessados e trazem com eles uma grande bagagem técnica. O que, para nós que damos aula no curso de tecnólogo, é bastante interessante essa experiência. Como que você vê o aumento do número de alunos nos cursos da noite? É a própria necessidade do comércio, da vida aí fora, que requer um profissional mais qualificado. Eles estão percebendo que se não houver essa qualificação, essa atualização tecnológica, eles vão ficar fora do mercado de trabalho. A característica deles, pelo menos os meus, que é do curso de centros contábeis, é que são alunos que lutam, alunos que trabalham o dia todo, não são aqueles que têm pai ou mãe para pagar o curso, são eles mesmos que pagam, ficam cansados, trabalham o dia todo, então são alunos guerreiros. O que você acha que está tendo um aumento no número de alunos no turno da noite? É porque hoje em dia há uma preocupação em relação a uma formação, uma qualificação. E hoje em dia eles já saem do ensino médio já preocupados com uma carreira. Então, com certeza, isso já é uma consciência que está vindo mais cedo do que era antigamente. Então, isso com certeza já aumentou muito o número dos alunos à noite, principalmente porque a gente vê que a idade está diminuindo, ou seja, eles estão cada vez mais novos. É a razão pela qual os alunos do Unibh têm o diferenciado, a meu ver, pelo fato de serem alunos mais preocupados e envolvidos com o mercado de trabalho. Você já sabe que o nosso intervalo é rapidinho, então não saia daí!